Concluindo o término do CIPAD que aconteceu na terça-feira, hoje, quarta-feira, a conclusão de uma etapa de governança, complice, LGPD e agora a criação do Escritório Nacional de Integridade, onde vai estar o COFES e todos os 27 creches e a novidade, a instrumentalização de uma coordenação do COFES e regionalizar norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, para facilitar as reuniões temáticas e de planejamento e a criação de um regimento, onde vai estar todas as formalidades das ações nacionais e os nomeados por cada creches serem atuantes na sua base como integridade também. Dito isso, esse curso aqui feito pelo IGCP, que vem nos treinando, capacitando, modelando junto com a alta cúpula do COFES, eles vão dar mais continuidade por 12 meses na orientação, treinamento e capacitação e o alcance dos objetivos do sistema, sistema COFES e Cresce, onde estão inseridos o COFES e os 27 creches, para que a gente vá em busca não da perfeição, mas da materialização para a cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário, que é o nosso objetivo. Mas para isso a gente precisa, nas nossas bases, fazer o papel de casa, fazer o dever ao qual demonstra a confiança dos órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, seja o TCU, e bem como a confiança de todos os nossos corretores de imóveis, seja pessoas físicas e jurídicas, entendendo que nós, sistema COFES e Cresce, somos as legítimas representações deles e os interlocutores, seja administrativa, seja politicamente, ou seja na representação jurídica em defesa da nossa integridade, em defesa da nossa reserva de mercado, seja o sistema COFES e Cresce. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cumprir o fator legal, onde nós somos exigidos, principalmente pelo TCU, da implantação imediata nos Cresces e no COFES do sistema de integridade. E a partir daí, a evolução sistemática. Essa é a característica, esse é o objetivo, e é o que a gente está fazendo aqui, nesse encontro, durante o dia todo, por dois profissionais competentes que são indicados pelo Instituto IGCP.